Oi gente, bem-vindo ao canal de gente.com No vídeo de hoje eu vou fazer bolinhos de queijo cuiabano em homenagem aos 303 anos de Cuiabá e vou compartilhar com vocês Eu vou ocupar 500 gramas de queijo meia-cura Eu vou ocupar 4 ovos Vou ocupar 1 colher de fermento para bolo Aqui tem 500 gramas de manteiga, mas eu vou ocupar até dar um ponto E aqui tem 500 gramas de polvilho doce E aqui 500 gramas de amido de milho E o sal eu vou colocar até dar um ponto Porque eu estou achando esse queijo um pouquinho salgado Eu vou colocar os ingredientes secos Eu vou colocá-lo com o milho 1 colher de fermento para bolo Eu vou colocar aqui na tampinha A minha medida sempre é aqui Ó Agora eu vou colocar O queijo Já coloquei todos os ingredientes secos E já estou mexendo Não é difícil não Viu gente? Você se faz Que fica uma delícia E eu vou também Vou fazer um teste Vou pegar Uns pedacinhos de goiabada E vou colocar em uns para mim ver Aí agora Eu vou fazer desse jeito aqui E vou colocar Os ovos E vou mexer E aí a manteiga Conforme for precisando Eu vou colocando de pouco em pouco Aí depois tem que pegar com a mão Minha mão está bem limpinha E não se preocupa não Vou colocar agora um pouquinho de sal Mas aí daqui a pouco eu volto Para ver se precisa Colocar mais Colocando de pouco em pouco Um pouquinho de salgado Porque tem queijo que não é salgado não Mas esse está Está um pouquinho Agora eu vou colocar um pouquinho De margarina Ou de manteiga E vou mexendo de pouco em pouco aqui Mas eu acho que se vocês também Se quiser colocar margarina Eu acho que não tem problema nenhum Vou colocar mais um pouco Até dar um ponto Massa olha Já ficou Perfeita Sobrou Esse ponto aqui Sobrou Um pouco Aí você vai colocando Até dar o ponto Se vocês As vezes Os ovos Era bem Pequeno Aí coloca mais um O importante é ficar Desse jeito aqui Deixa eu ver se ainda precisa Mais um pouquinho De manteiga Eu vou fazer Uma coxinha Olha como a massa Está bem lisinha Aí eu vou pegar E vou fazer assim Vou fazer desse jeito Aqui Está vendo Já ficou perfeita A massa Vou colocar aqui Agora eu vou fazer Mais O vídeo Não ficar muito longo Vou fazer mais Isso aqui Agora o modelinho Aí vai de vocês Pode fazer assim Também Dedo Vou fazer Um redondo Aqui E vou colocar Um pedaço De Goiabada E vou fechar Vamos ver Como que vai ficar Não sei se vai estourar Aí Agora Olha A massa Tem que ficar assim Está vendo Não está grudando Na minha mão Não Tem que ficar assim Quando tiver Todos prontos Eu volto Para mostrar Para vocês Viu gente Já modelei Todos os bolinhos Deu Trinta e seis Já liguei O forno De 180 graus Quando estiver Pronto Eu trago Para mostrar Para vocês Vou levar Para assar Olha Meus amores Já tirei Do forno Não fica Mais moreninho Porque Se vocês Deixar Muito Vai queimar Olha aqui Como que ficou Esse daqui Foi o que Eu coloquei É O doce Goiabada Vamos ver Aqui E esses outros Aqui Não Aí Se vocês Gostam Desse tipo De vídeo Dá um Joinha Para mim Inscreve No canal Olha aqui Gente Ainda está Meio Quentinho Olha aqui Mas eu vou Partir Aqui Para vocês Verem Olha como Fica Vendo Meus amores Já terminei Meu vídeo Era só Isso Mesmo Tchau Gente Até Próximo Vídeo Se Deus Quiser E Ele Há De Querer Tchau Tchau Obrigado.